Já que amanhã é dia dos pais, hoje é sábado, né? A gente tá gravando um dia antes. Eu tô fazendo uma surpresa pro papai Rodrigo, que nem desconfia, nem desconfia. Ele acordou de manhã, foi trabalhar. E a surpresa vai ser o seguinte. Sabe aqueles fuscão do amor que a gente passava uma vergonha antigamente, que colocava bexiga e falava sonzão alto? Vai ser essa a surpresa. Peguei um fusca, gente, um fusca, enfeitei ele. Depois eu mostro pra vocês, coloquei uma faixa assim, escrito feliz dia dos pais, tia e o papai errou. O som não deu muito certo, não sei se vai ficar muito alto, mas o que vale a intenção é um som da Toto falando. Muito fofinho, muito. Ele é muito emotivo, muito. Eu não sei qual vai ser a reação dele, porque eu nunca fiz isso. Só sei que ele é muito emotivo. Eu não sei se ele vai chorar, se ele vai brigar. Não sei o que vai fazer, não sei. Então vocês nos acompanhem até o final desse vídeo. Vamos fazer surpresa pro papai. Oi? Vamos fazer surpresa pro papai. Pro papai errou. Vamos? Bate aqui então, amor. Tá? Pum! Partiu? Partiu, Totô? Partimos então. Totô! Eu acabei de acordar. Eu acabei de acordar. O que a gente vai fazer? O que? O papai. Será? Será que ele vai gostar, Totô? Sim. Que essa é uma frase que ela fala. Ela fala todo dia antes de dormir. Nunca se esqueça que eu te amo muito. E dá um beijinho na gente. E ele adora essa frase. Inclusive, a gente vai até tatuar ela. Não sei quando. Essa frasezinha da... Vou colocar nela agora. Oi, galerinha. Oi, galerinha. Olha quem acordou. A Totô pronta pra o quê? Pai e o papai. Fazer surpresa pra ele. Será que ele vai gostar assim ou assim? Eu não sei o que ele vai fazer. A gente não sabe o que ele vai fazer. E a gente só tem doido do nosso lado, né, Totô? Sim. Fala pra vocês. Tá todo mundo ajudando. O outro amigo nosso fez a faixa. O outro amigo nosso vai dirigir... O outro amigo nosso vai dirigir... Ai, Totô! O outro amigo nosso vai dirigir o Fusca. O outro amigo... É só amigo. Aí ele tá trabalhando, a gente... Ele tá trabalhando. Daí a gente não sabia como tirar ele do serviço pra ir lá fora. Porque eu vou ir com o Fusca ali na rua, né? E ele tem que aparecer. Ele vai estar trabalhando. Aí armamos com um amigo nosso também. Que trabalha de frente com ele. Que vem de carro, que eles tão negociando um carro. Fala, vem aqui, não sei o que. O carro tá aqui, vem ver. Ele tá mó animado que o carro vai tá lá. Ele tá achando que esse carro vai tá lá hoje. E eu sou doida. Tenho mais doido ainda me ajudando. E eu sou 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 doido ainda me ajudando. Vamos fazer a surpresa do papai agora? Vai lá, vamos ver ele. Senta aqui no colo da mamãe. Ela se tahu. E eu sou doido ainda me ajudando. E eu sou doido ainda me ajudando. E eu sou doido ainda me ajudando. Está chorando? Não, o que está acontecendo? Está na belinha dos papais, vem ver o carro Vem ver o carro do papai Vem ver o carro do papai Ah, meu pai amado Vamos lá, vamos lá Eu não estou nada a ver, né? Eu não estou nada a ver Gostou, papai? Olha ali Gostou, papai? Olha ali Ali na frente também tem outro adesivo Ali, olha Cúmplice, cúmplice, cúmplice Tudo cúmplice Vamos ver aqui Olha lá, o adesivo está com tudo O meu filho é o papai Eu te amo muito O meu filho é o papai do mundo O meu filho é o papai do mundo Eu te amo muito Eu nunca te esqueço Eu te amo muito E o Fusca vai andar na cidade com o Fusca Gostou da surpresa para o papai? Eu adorei Estamos andando com o Fusca Vamos lá Vem colocar aqui Todo enfeitado com bexiga Vamos puxar porque a gente tem normas de segurança Aí, olha Tem que ser certinho Papai, eu nunca te esqueça Se esqueça Que eu te amo muito O meu filho é o papai do mundo Eu te amo muito Para o meu filho é o pai E o meu filho é o papai do mundo E list semi